E aí E aí E aí E aí Aqui é o Mega Aqui é o Mr.Tel Todos com Crossfire Com Rodrigo também E só tem gente muito foda nesse jogo Então a gente criou uma sala aqui Que é eu contra o Mega e usar Duke Só pra gente dar uma aquecida Depois a gente joga uma sala normal E a gente é novo E aí Eu contra o Mega e usar Duke Eu era acadorado A cruzado nesse jogo Eu sou Global Elite Só que eu perdi meus ranks Esse aqui é meu Scrub Aqui ó, vou até de Sniper Vou até de Sniper Porque essa aqui é minha Scrub Olha o Rodrigo Mata Rodrigo, mata Não vale porque o Matheus tá vendo minha tela Mentira Mentira Vocês são todos doidos Que a gente só rouba aqui Como que rouba a arma do Felpin? O Matheus tá olhando na tela Com certeza Oh Figa o Mega What the fuck What the fuck Que isso? Eu tirei dentro de você cara Vai usar Duke Não conto Tô achando um da Duke Oh Get duped Nossa senhora Bosta Cara tá 2x2 Não atira da Duke 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 BOOM Tá, eu tô jogando errado de propósito Só porque as queridas Duke Eu não quero desculpa Ele tá com Ele tá com Ele tá com Ele tá com Olha isso velho Olha isso velho Olha isso velho Sim eu destruí toda a sua vida velho Ah tá então Então tá aí Então tá aí Meu pau Olha de novo Dois tiros Ah se não Vocês me fuderam aí Não vale Eu devia ter diminuído o número de tiros De número de mortes aqui Porque tá 100 mortes Joco aqui até amanhã mais ou menos Caramba Sabia Tá campearando ali Odeio com muito noob mano Sai daqui Ruxa Ruxa bem Pfff E aí E aí Agora Mentira cara mentira que nós vamos matar So sad Entrei em pânico Entrei em pânico Cadê o Mega? Cadê o Mega? Eu sei como é que tá parecido Ah! Que mentira Isso aqui é code Isso aqui é code Ah mentira cara Nem deu pra você atirando mano Cê é louco Cê é tudo louco mano Cês são tudo louco não dá Tudo hack tudo hack Time to bot O all hack Cê é tudo com o all hack Tá guardando esse time aqui Spot shots Tô com arma de diva Cê é louco? O Mega aqui O Mega O Mega Saiu ali só ali batendo o ar com a faca Eita Eita Ooooooooooooooooooooooo Se liga no jogo Se liga no jogo Se liga no jogo Headshot Reloading Caralho mano Foi insano Reloading 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 Caralho mano Eu sou um sinistro Eu to positivando contra 2 Tô positivando 16 barra 11 Ooooooo Odeio não faz nada Tô com 5 de HP Vamo morrer daqui a pouco Cadê vocês bitches Cadê vocês bitches Se liga se liga se liga Ah vai se fuder Matheus Odeio é você cara Joga na boca Joga na boca Joga na boca Double kill Pensa na insanidade Pensa na insanidade Eu subi uma granada voando ali Vocês são tudo louco mano Olha ai o mega O mega O mega lixo O mega de volta O mega de volta O mega Ooooooo Pega ele Direct Plantinha Eu matei o mega 3 vezes seguida Eu matei o mega 3 vezes seguida Com a faca Se eu tivesse com fone de ouvidos Eu teria ouvidos Só que a faca era tipo insta kill Não é não é Jogo lixo Nossa mega Também se você não me matasse Headshot Também se você não me matasse Mega tanto Deus Que wreck bitches O cara me mata O cara me mata Mato mato você de desgosto Que vontade Cara Eu já matei 23 aqui Cadê vai ficar muito positivo Olha mais um Mais um Tem que pegar você na faca Ooooooo Carai Faltou bala Faltou bala Ooooooo Cara o quick é um lixo O que você acha Eu saio do quick faz um tempão O que você acha O que você é mega O que você O que você Olha isso O que você sabe O que você sabe O que você sabe Não não é É tá certo Olha esse double Olha esse double Deveria funcionar Mas não funciona Não é tipo crossfire Não é tipo crossfire Não sei porque não funciona É crossfire cara Tipo esse jogo Sem quickscope Não tem nada Esse jogo é impossível Fudeu 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 Cadê o mega O mega ta aqui Bum O mega sempre acaba me matando Tem como pegar arma no chão Tem como pegar arma no chão Tem que jogar fora Com um G e daí pegar ela Eu vejo só arma Bora Tá de hack certeza Você morre Você não morre Você não tomei nada de dano Ô Rodrigo morre Pra pegar tua sniper Ooooooo O pior é que sai o splash effect Do sangue Sai do teu corpo Tá ligado Olha isso Olha isso Agora você me acertou Real bitch 30 barra 16 Cês são muito bosta Viu caralho Só eu moto Ah vai se fuder como cê sabia que tava ali Toma soca de arma aqui Aaaa Tem que apertar B na base Daí cê consegue trocar pro sniper Que é um lixo Absurdo Headshot Ooooooo Take your chances bitches Preloading Tô vai Tô na granada Tô na granada Tô na granada Tô na granada Tô saindo Bordeiro Tô na granada Ah mentira Isso ai Isso ai Isso ai Cê é rac 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 Cadê o Rho Ó o Rho aqui Ei o Rho já era Como que cê me ma... Velho não velho Tô na granada Tem mais eu controlo bichão Aqui ó E você bitch Tava te dando ninguém bitch Tava te dando na parede Tava te dando o recoil Omega 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 não tava ninguém aí. Ó, Mega, ó, Mega. Ó o Zaduk, ó o Zaduk, ó o Zaduk. A gente vai pegar uma bosta aqui. O Zaduk é inútil. Quantas de vidas você tem? Dois. Uhhh. Quase que eu matei você. Não sei nada, velho. 77. Oi? Quantas de vidas você tem? Quantas de vidas você tem mesmo? Eu vi o Mega aqui. Olha o Mega. Olha o Mega. Olha o Mega. Cara, tá 38 a 19, cara. Vocês são muito ruins. Eu não consigo jogar, cara. Eu tô acostumado no controle. O controle tá aí, é só ligar. Se essa é sua desculpa, mano. Eu não sei ler quanto de dano que eu dei a pessoa ainda, tá ligado? A primeira linha. A primeira linha é o dano que eu dei. Mais, espera aí. Não, Matheus, eu vou te pegar. Pô, Rodrigo, ganhe você. Deu o Mega mata, deu o Mato Tão, deu o Mega se morre. Pô, mas não moveu ainda, caralho, mano. E você, e você? Tô com certeza não, tá vindo. Fica calmo, fica quieto. De boa. O Mega, o Mega, o Mega. Ai, meu Deus do céu. Olha o Zaduc, olha o Zaduc. Eita porra, Zaduc do caralho. O Zaduc do caralho é só hit shot. O que é isso? Você acha que eu sou louco? Não é possível isso, cara. Isso é isso, você já vem roubado. Esse jogo aqui é pura verdade. Esse jogo aqui é raw FPS footage. Isso sim, meu Deus. Eita porra, o que vocês estão fazendo por uma casa? Vadias. Peguei a arma do teu aqui melhor que a nossa. A arma do teu 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 melhor do mapa que a. Pô, tava miado ali, cê foi, fudeu tudo. Ó o Mega aqui, ó o Mega aqui. Ó o Mega ali. Ooooooooh. Double kill. Cês são muito lixo, mano. Olha aí, ó. Ah, mentira. Não, se for cagado, se for cagado. Ah, pô. Tô precisando jogar, ô garotão. Tô precisando jogar, ô garotão. Senta aí, ó. Senta aí, ó. Vai se fuder. Odeio você e o Mega. Odeio você e o Mega. Cadê o Mega? Ó o Mega no cantinho. Ah, não pegou, cara. Mentira. Me pegou no cu. Como a gente matou. Tira. Cê é lixo. Cê é lixo. Mato noob. Que smurf. Falta de seis segundos. Cê não vai conseguir me matar vinte vezes. Não mesmo. Cadê o Mega? Ó o Mega ali. Ó o Mega. Ó o Mega. Ó o Double Kill. Vem, 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 vem. Mais um. Uuuuuh. Que é, que é, que é? Que insanidade. Pra que não... Pra que se coar lá. Eita, ele não morre. Velho, a tua arma não tinha recorre nenhum, velho. A minha arma... Não, não, olha. Eu fui promovido pro nível dois, cara. Eu penso em insanidade. Eu ganhei 10. Valeu. Eu ganhei uma arma muito top. Eu toquei uma M4A1. Sim, eu também, cara. Olha, não, essa arma é muito top, Matheus. Eu não ganho nada. Tá. Eu ganhei nada. E eu ganhei nada. Eu 차� nomai전o final. É oliste lá. E eu ganhei nada. Eu ganhei nada.